Olá, bem-vindos ao Workshop da Sigma. Eu sou Marcos Oliveira, do Departamento Técnico da Sigma. Hoje nós vamos falar sobre a Sony HXR NX5. Vamos lá! Como fazemos sempre, nós vamos dar uma explanada sobre a parte física, sobre os botões, a parte física da câmera, para depois explorarmos os menus, termos os formatos de gravação e as vantagens de configurá-la através de menus. Para quem já trabalhou, para quem já conhece a Z7, especialmente a Z5, verá muitas semelhanças. Na verdade, o corpo é muito, muitíssimo parecido, muito próximo da Z5, com características muito próximas, ressalvadas, que nessa câmera trabalhamos com memória sólida em Full HD e não mais em HDV. Mais para frente falaremos sobre os formatos de gravação, mais especificamente quando falarmos de menu. Mas, a princípio, é uma câmera Full HD. Como vemos aqui, a parte física, temos aqui um anel de foco, anel de zoom, anel de íris, filtros ND, botõezinhos aqui de filtros ND, botão de íris, botãozinho de íris aqui, botões de usuário, botõezinhos de usuário, vamos até aproximar um pouquinho a câmera, por favor, filtros ND, botões de usuário, os botões Assign, chavinha para foco automático, manual, infinito, um botão de push alto, excelente aí para, no auxílio do foco, quando estamos trabalhando no manual. Botão de íris, os botões, as chaves, os sweaters de ganho, acessamos por aqui, controlamos aqui o ganho low, médio e high. Botões de white balance, white balance eu tenho aqui três opções, de preset A e B, eu posso bater branco em A e B, em preset eu posso escolher entre uma temperatura específica, por exemplo, 3200, ou um preset manual, onde eu possa selecionar manualmente a temperatura. Configuração de áudio, que é muito bacana na Sony, tem sempre uma proteção, abaixo aqui a capinha dele, então para colocar o microfone, opção entre microfone interno ou externo, ou input 1 e input 2, tenho dois canais XLR e um microfone interno dela, controle de volume, automático ou manual, para eu poder usar o controle manual de volume, uma vez acertado, a proteção aqui, um detalhezinho aqui do GPS, que todo mundo pergunta, se é para localizar a câmera, na realidade aqui, GPS é a possibilidade de gravação no metadata, de informações de posicionamento da câmera. Um pouco mais abaixo, temos aqui, a chavinha, para posicionamento automático ou manual, a nossa chavinha aqui de navegação, o nobezinho de navegação, botão de menu, botão mode, picture profile e status check. A traseirinha da câmera aqui, essa aqui está no AC, esse aqui é o local da bateria, aqui eu posso, dois, dois cartões, espaço para dois cartões, botãozinho de release, para tirar a bateria, configuração do headphone, qual canal que eu quero monitorar no meu headphone, canal 1, canal 2 ou mix, aqui as saídas analógicas, saída analógica de vídeo, vídeo e áudio, HDMI, uma saída componente, uma interface USB, e aqui uma coisa, aqui eu aciono, desaciono o GPS, para que ele fique em movimento, para que ele entre em ação, e aqui, uma das coisas mais interessantes, dessa câmera, a possibilidade, de colocação de um HD, de um HD, que pode trabalhar, simultâneo, com os cartões, eu posso gravar nesse HD, é um acessório, evidentemente, mas eu posso gravar, simultaneamente, no HD, e no cartão, inclusive, em formatos diferentes, eu posso gravar, alta definição em um, SD em outra, e vice-versa, ou ambos na mesma definição, isso, para a memória sólida, é uma tranquilidade, trabalharmos, ter a possibilidade, de se gravar, em dois locais, é muito, é, tranquilizador, sabermos que, é, dessa possibilidade, não está, é, dependendo, única e exclusivamente, de um único cartão, não é, apenas um cartão, mas, aqui, eu tenho, uma saída, importantíssimo, nessa câmera, uma saída, SDI, por onde, eu estou mandando, o sinal, lá para o nosso, TriCaster, de onde, vocês estão vendo, a, essa transmissão, então, está vendo, está indo via SDI, então, essa saída SDI, é muito, muitíssimo, importante, super profissional, vamos ver, do outro lado, aqui, chavinha, né, de liga e desliga, um botãozinho, aqui em cima, de expande de foco, foco expandido, mais um botão, assign, né, o, a saída de remote, né, acessórios, para remotar a câmera, né, aproxime, por gentileza, a câmera, e a, configuração, de áudio, né, olha, os dois canais, de áudio, podem ser, aqui em sobre a alça, os dois canais de áudio, podendo ser configurados, aqui, os dois canais de áudio, input 1, input 2, ele pode ser line, mic, mic mais 48, né, tá, como que nós vamos configurar, os dois inputs, esses, dois inputs, de áudio, aqui, tá, ok, isso, uma forma geral, né, tem aqui, sob, sob a alça, alguns, alguns controles, também, alguns controles, de, controle de mídia, né, alguns controles de mídia, play, pause, né, para eu, controlar especificamente, aí, as mídias, faz um botão de menu, todo mundo pergunta, onde que é o reset dela, né, o suporte técnico, é uma das perguntas, aqui, o reset, tá bem aqui, acima, né, igual a, Z1, igual a, Z7, né, Z5, vai dar um botão de réc, sobre a alça, e o interessante, então, há dois botões de réc, né, um sobre a alça, é, o interessante mencionar, com referência a esses botões de réc, que é possível configurá-los, também, via menu, eu posso, eu posso configurá-los, via menu, de forma a acioná-los, separadamente, vamos dar para configurar um botão de réc, especificamente para o HD, outro botão de réc, acionar o cartão, por exemplo, uma das configurações, possíveis, da câmera, vamos dar uma, uma, passeada, pelos menus, de configuração dela, temos aqui, o nosso, menu, nosso menu de, configuração, do equipamento, vou mostrar, o propósito, dessa, desse workshop, não é o treinamento, da câmera, não é falar, sobre todos os menus, isso vocês terão oportunidade, espero, em adquirindo, o produto, em breve, aí, conosco, de agendar um treinamento, pessoalmente, aqui na Sigma, e nessa ocasião, nós poderemos, falar, sobre todos os menus, em detalhes, nesse momento, o importante, é, mostrar algumas coisas, né, algumas características, da câmera, vamos lá, ela é toda configurável, assim como, Z7, Z5, alguma coisa, do menu de câmera, é, configuração, dos botões, de ganho, eu posso, low, médio, e high, posso configurar, do jeito que eu quiser, o smooth, ganho, para eu, a suavização, do ganho, né, enquanto passamos, de um, de um, de uma chave, de ganho, de um, de um, determinado valor, de ganho, para outro, ela faz aquele, fadezinho, né, uma série de, olha, permite até ganho, ganho negativo, isso é muito, muitíssimo interessante, agora o bacana, de vocês verem aqui, a configuração, de gravação, até gera, uma certa, é, confusão, né, quando a pessoa, recebe essa câmera, ainda não teve oportunidade, de fazer o treinamento, já vamos, antecipar, alguns detalhes aqui, eu posso, nesse menu aí, de REC 7, eu posso configurar, como eu quero gravar, no cartão, e como eu quero gravar, no meu HD, supondo, a existência, de um, de um HD, do acessório, né, do HD, de 128 gigas, que você pode optar, né, que é um acessório, da câmera, nesse momento aqui, olha, estou configurando, alta definição, no cartão, e alta definição, no HD, ou seja, no externo, né, no meu externo, que seria o HD, de 128, HD e HD, ou seja, High Definition, nos dois, tanto no, no SD Card, ou no Memory Stick Produ, né, no, na memória sólida, ou no HD, ou no HD, eu também, poderia, gravar, alta definição, no cartão, e no HD, externo, SD, assim como, SD no cartão, e no externo, HD, aqui, seria a configuração, de como eu vou gravar, cada uma, eu vou deixar aqui, no cartão SD, ele vai, fazer uma, um processamento, só para mostrar, os formatos, em, DV, DV Cam, que eu posso, também, gravar com essa câmera, então, aqui, quando, em Rec Format, eu tenho uma, gama enorme, de possibilidades, então, eu posso gravar, 1080, 60i, esse é um Full HD, 1080, 60i, ou seja, 1920, por 1080, então, aqui, mais uma vez, 1080, 60i, no HD, e, em SD, está colocando, 480, 60i, aqui, eu tenho, a opção, HQ, que é, para SD, para, para, resolução DV, a melhor qualidade, em DV, que ela pode, nos oferecer, mais uma vez, aqui, 1080, 60i, e, as demais, olha só, baixando aqui, para 1080, 30p, então, há algumas, diferenças, aqui, importantes, olha, eu tenho, FX, FH, HQ, LP, A maior qualidade, a maior qualidade, FX, baixando, para, FH, HQ, e, LP, então, há compressões, distintas, então, isso significa, que, há diferenças, vai caber, maior ou menor tempo, de acordo, com o que, eu selecionar, então, se eu selecionar, 1080, 60i, FX, eu vou gravar, menos tempo, porque eu vou colocar, um número, maior, um número, maior, de, megabits, por segundo, só para, que vocês tenham, uma, uma noção, é, meio que, senso comum, de alguns usuários, de, de, NX5, achar, que o formato, que o HQ, seria, High Quality, que seria o melhor, né, então, lembre, que, o FX, é a melhor qualidade, estaremos, em AVCHD, estaremos gravando, 24 megabits, por segundo, um arquivão, aí, de 1920, por 1080, Full HD, ok, em, FH, já cai, para, 17 megabits, por segundo, também, 1920, por 1080, e, o HQ, é o pior, deles, né, o HQ, é o menor, é a menor, resolução, é a menor, resolução dele, então, só, lembra disso, melhor resolução, 24 megabits, FX, pois, ela vai caindo, aí, para 17, para 9, para 5, então, vamos, sempre que, possível, trabalhar, em, AVCHD, FX, para utilizar, da melhor qualidade, que a câmera, que a câmera, pode oferecer, tem, o formato, 1080, 30p, seja, progressivo, da mesma forma, eu posso, em 30p, FX, maior resolução, FH, e assim, por diante, 1080, 24p, em FX, em FH, e 720p, ou seja, 1280, por 721, 60p, em FX, em FH, e assim, por diante, eu tenho, toda, uma gama, de, formatos, aqui, como eu, havia mencionado, eu posso, configurar, o meu botão, de REC, olha, eu tenho o botão, de REC, da alça, o handle REC, está configurado, para os dois, tanto para cartão, como para o externo, ou seja, se eu acionar, ele vai gravar nos dois, mas eu poderia, separar, por exemplo, deixar o REC, da alça, para o externo, e o REC, para o, o outro REC, para o cartão, ou, o contrário, então, dá para, configurar até isso, Wide REC, on ou off, eu estou falando, em termos de SD, se eu colocar off, estarei gravando em 4x3, a minha resolução SD, apenas uma, pequena, explanação, sobre os formatos, acho importante, que se saiba, saída, estou aqui, configurei a minha saída, para SDI, como eu, já mencionei, para que eu pudesse, encaminhar, esse sinal SDI, para o nosso, TriCaster, para fazer essa transmissão, ao vivo, para vocês, aqui, a nossa configuração, SDI, HDMI, componente, ela pode ser, 1080, 480p, ou 480i, como está, configurado, neste momento, porque eu estou, mandando para um, TriCaster, Broadcast, SD, que entende, 480 linhas, via SDI, forma, de dar um converter, quando eu passo, de alta definição, para SD, de que forma, ele faz, esse down conversion, o squeeze, é um, uma forma, padrão, mas eu também, poderia selecionar, letterbox, edge crop, para cortar as bordas, e assim, por diante, essa série, de outras, opções, aqui, vamos deixar, em squeeze, aqui, uma configuração, de áudio, configuração, de display, configuração, de display, para eu, poder, através do SDI, passar, esse menu, para ser gravado, eu já fiz, uma pequena, alteração, no menu display, eu, acionei, o display output, para, all output, ele estava, só para o LCD, se eu fizer isso, vai sumir o menu, então eu coloquei, all output, para que, eu pudesse, gravar, a saída, desse menu, aqui, é uma série, interessante, de, de configurações, dentre elas, o picking, que é um dos recursos, muito interessantes, para auxiliar, no foco, nós, detalhamos isso, muito melhor, em treinamento, mas o picking, ele, atribui, um outline, um contorno, quando chega o foco, isso auxilia, demais, é um mecanismo, de auxílio, de foco, interessante, para o operador, de câmera, ele sabe, quando chegou o foco, para fazer uma passagem, de foco, isso é um recurso, fantástico, ele, esse picking, esse outline, pode ser escolhido, até a cor, e o nível, alto, médio, ou baixo, posso colocar, vermelho, amarelo, é muito interessante, há outras, configurações, há várias outras, configurações de LCD, entre as quais, nós, damos mais, atenção, falamos todos, esses menus, como eu já mencionei, no treinamento, da câmera, sempre que vocês, adquirem uma câmera, aqui conosco, temos aqui, um menu de TC, um menuzinho, de time code, ainda para, apesar de trabalharmos, com memória sólida, também posso, trabalhar com time code, presetar o time code, e que a minha gravação, respeite uma sequência, de time code, isso é, é importante, no menu others, aqui, mais bacana, os botões, a configuração, dos botões assign, então, é muito importante, trabalhar, saber utilizar, programar, por exemplo, o botão assign 1, 2 e 3, vem livres, de programação, eu posso, escolher, qualquer função, que, me convenha, por exemplo, picking, como eu mencionei, esse recurso, eu posso deixar o picking, por exemplo, no botão assign, 1, para que eu possa, com apenas um toque de botão, acessar a esse recurso, através do menu others, nós fazemos isso, aqui é, acerto do, do relógio, language aqui, né, a linguagem do menu, para você que adquire, a câmera conosco, eu vou pedir uma gentileza, não põe o menu para português, não, deixa o menu em inglês, isso, é, nos facilita muito, no trabalho de suporte técnico, é, por vezes, o, a tradução, ela não, não, não reflete exatamente, aquele termo que, mais habitual, do dia a dia, da, da gente, então, se você puder, é, o melhor menu, é o menu em inglês, bem, creio que, essas são as, funções, principais, do menu, da câmera, importantíssimo, mencionar, a existência, do picture profile, que é a programação, da fotografia, da câmera, isso é muitíssimo, muitíssimo importante, então, acionando, o, picture profile, eu posso, é, tanto programar, uma fotografia, quanto selecionar, um, um dos profiles, que já acompanham, que já vem, gravados na câmera, vamos ver, acessando o menu, o botão, picture profile, picture profile, vemos, pp1, pp2, já dá para observar, só pela navegação, aqui, uma mudança, de luz, uma pequena, pequenas mudanças, de fotografia, ou seja, tem alguns, picture profiles, já pré configuráveis, né, vamos ver, por exemplo, o pp4, vamos ver, como que ele, vem programado, o gama de pd, você que tem, uma pd, como segunda câmera, e pega uma nx5, pode usar o picture profile, 4, para, aproximar, a fotografia, das duas câmeras, para aproximar, para não ter aquele pedestal, para ficar, para igualar, melhor dizendo, as duas câmeras, mas, no picture profile, podemos, fazer muito mais, do que isso, além de trabalhar com, eu posso, absolutamente, mudar, toda a fotografia, isso, na programação, de picture profile, nós vemos, com mais detalhes, também, no nosso treinamento, mas, é muito importante, vocês saberem, da possibilidade, de, trabalhar, com diferentes, diferentes, fotografias, isso, agiliza, isso, então, um ganho, muito interessante, aos trabalhos, executados, por essa câmera, obrigado, por assistirem, ao nosso workshop, eu queria, só relembrá-los, que, adquirindo, esse produto, este, ou qualquer outro produto, aqui na Sigma, você tem, assegurado, treinamento, suporte técnico, isso, são coisas, que nós consideramos, muito importantes, aí, você ter, o suporte técnico, Brasil, e a garantia, Brasil, daquilo que você, adquire, ficamos aqui, à disposição, quaisquer dúvidas, aí, pode, via, e-mail, podem, podem mandar, para o Marcos, arroba Sigma, ligar para a Sigma, consulta, o site da Sigma, e a nossa TV Sigma, ficamos à disposição, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.